E sobre esse assunto e outros também, nós conversamos agora com o presidente do Detran, Valdir Soares, conhecidíssimo, delegado Valdir. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite, Fernanda Canja e todos que nos assistem em casa. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez na Record para esclarecer algumas dúvidas, cara, do cidadão, das pessoas, né? Acho que é um assunto que teve debate durante toda a semana. Estamos aqui à disposição, né? O presidente vem falar com o povo através da Record. Ninguém quer ser multado, né? Essa que é a questão, né? Por isso que gera tanta polêmica, gera tanto interesse, né? Mexe no bolso do cidadão. Você que está em casa, quer saber se você tem um amigo ou não, mexe no bolso dele. O Detran não tem a pretensão... Eu até disse ao público que nós iríamos aumentar, que as autuações iam aumentar de 1 milhão e 400 mil multas com a chegada da Guarda para 2 milhões de multas. Mas não é. Nós não temos essa pretensão. Mas em razão do ca... Vai aumentar para quanto, então? Qual é o cálculo? Mas em razão do caótico trânsito e falta de educação que nós vivemos no trânsito de Goiânia e o motorista goiano é considerado o mais mal educado do país, você dirige, Carlos Magno, você vê o motorista dar seta? Quantas buzinadas você levou? Quantos motoristas você viu parar na faixa? Quantas notícias que você, Fernanda, você, cidadão, viu nos jornais aqui da Record de pessoas embriagadas matando outras pessoas? Nós tivemos um caso recente de um menininho de 6 anos que morreu ali na Castela Branca atropelado, onde inclusive depois o pai matou o motorista. Então a gente quer evitar isso. Quando a gente vem com uma linha mais dura, Fernanda, a gente tem que pensar que o ano passado nós tivemos 200 pessoas que morreram em Goiânia. Dentro da cidade? Dentro de Goiânia, que morreram em acidentes de trânsito. A gente tem que pensar, se você for visitar agora à noite algum hospital de urgência, 70% das pessoas que entram ali no hospital de urgência são vítimas de acidentes de condutores, em muitos dos casos, motociclistas e pessoas embriagadas. Eu preciso puxar a notícia fresca do dia, que foi o pedido de demissão do secretário municipal de mobilidade, Horácio Melo, e te questionar se esse pedido estaria relacionado a esse convênio com a Guarda Municipal. Houve algum desacordo por conta disso? É um grande profissional. Até aproveitar de público, convidar ele para ir no Detran, para nos ajudar com ideias para melhorar não apenas o trânsito de Goiânia, como de Goiás. Não tem qualquer relação. Me parece que a Prefeitura teve algumas dificuldades em relação a algumas licitações, que iriam trazer uma cidade inteligente, que seriam os radares eletrônicos, semáforos inteligentes, um novo software na área de trânsito, e parece que ele ficou descontente com a situação. O público disse que está doente. Saúde, meu amigo Horácio. Mas eu diria que esse convênio, a gente tem que pensar, a gente está colocando gente para multar. Não, a gente está querendo trazer gente para evitar acidentes, para evitar mortes. Então, é essa a pretensão. A gente quer ajudar. A gente não quer... Aí houve um... Carlos, houve uma disputa entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e os agentes de trânsito. Eu não vou entrar nessa briga. Eu tenho que pensar no melhor do cidadão. Eu tinha um convênio, eu tinha um convênio lá que estava na gaveta um ano e meio, para ser celebrado. Eu cheguei lá, vi que a imprensa estava entendendo, que a sociedade goiana estava entendendo, que nós estamos num momento caótico. O que eu tenho que fazer? Chegar lá e ficar no detrano de braços cruzados? Eu tenho que tomar alguma... Como gestor, tomar alguma providência nesse sentido. A gente vai tomar. Como esse assunto é muito interessante, muito importante, interessa muita gente, nós abrimos para a participação de telespectadores e o empresário Nilson Gomes tem uma pergunta. Vamos ouvir. A GCM vai poder multar em qualquer situação? A GCM não pode multar em qualquer situação. Existem algumas infrações administrativas que são de atribuição da Secretaria de Mobilidade, onde estão os agentes de trânsito. Existem as infrações onde o Estado pode mudar, onde o DETRAN pode multar, onde nós já temos uma parceria com a Polícia Militar, com 60 homens em Goiânia e em todo o Estado de Goiás, qualquer município, a Polícia Militar pode multar. E essa parceria nós estamos trazendo, além dos 60 homens que tem, mais 100 homens. E a Guarda vem principalmente para reforçar as baladas responsáveis, onde nós temos feito a prisão de muitos motoristas embriagados. Numa operação feita essa semana, eu estava conversando nos bastidores, foram autuados 39 motoristas embriagados, em pouca, pouco a mais de duas horas de operação. Então é sinal que realmente nós temos um câncer no trânsito de Goiânia, e as pessoas não estão cumprindo as leis. Algumas pessoas, Carlos, falam assim, Valdir, delegado, por que a gente não vai educar? Carlos Magno, a gente já tem educado há muito tempo, você educa o aluno na escola. E eu abro a disposição do DETRAN lá, mas se algum motorista achar que não está preparado para o trânsito, vai lá que a gente separa uma equipe para ensinar. E aí a gente vai fazer agora, nos próximos dias, devemos trazer algumas campanhas publicitárias. A Record é a nossa parceira, todas as emissoras de rádio... Faz tempo que não tem campanha educativa na televisão? É, nós vamos mudar a campanha educativa agora. O DETRAN tinha um perfil, e hoje eu estava falando já com as empresas que vão fazer a produção do material. Já vou adiantar, eu queria fazer isso como surpresa, mas eu vou trazer. O que a gente vai tratar nessa campanha, que daqui a uns dias vai estar aqui na Record, vai estar nas outras emissoras? Ensinar o motorista a fazer rotatória. Ok? É, e vamos ensinar o motorista a dar pisca. Nós vamos falar para o motorista, olha, você não pode parar na faixa de pedestre. Nós vamos ensinar o motorista para assim, olha, em vaga de estacionamento para idoso e para deficiente e para autista, é só essas pessoas. Nós vamos ter que voltar a ensinar. Vai ser o Beabá mesmo. O A é I, O, U, Beabá. Ensino a aprender, muda. O trânsito. Eles já sabem. Jodevá, as pessoas frequentaram a escola. E aí, como eu falei no comecinho, a gente não quer aplicar 2 milhões de multa. Eu quero que não tenha nenhuma multa. O DETRAN já tem uma arrecadação própria. A gente não tem dúzia de multa. Eu quero que as pessoas se eduquem. Eu quero reduzir as mortes no trânsito. Você está dando tanta entrevista que está até trocando o nome dos apresentadores. É a segunda pessoa que me chama de Jordeiro. Desculpa, desculpa, desculpa. Imagina. É um colega, a gente tem muito respeito por ele também. Perdão, perdão. Desculpa. Deixa eu levar um grande amigo, mas, deixa eu levar a meu respeito, mas o melhor jornalista está aqui na minha frente, Carlos Magno. Eu falei nos bastidores com todo o jornalista que tem aí, todos os demais jornalistas que tem aqui. Um cafezinho, um dinheiro emprestado. Valdir, vamos a mais uma dúvida do nosso telespectador, o Daniel Lemes. Vamos ouvi-lo. Eu gostaria de saber, doutor Valdir, a partir de quando que a GCM vai estar começando a autuar nas multas aí nas ruas de Goiânia? O povo está no medo dessa GCM agora. Já é imediato. E eu gosto que o pessoal conhece o delegado Valdir pelo nome, né? É a nossa... Imediato é hoje? Imediato. Já desde ontem, onde ontem foi celebrado o convênio, fizemos uma atualização do convênio, mas eles já podem autuar, já fizeram escola, já fizeram treinamento, já estão com a maquininha que aplica multas. Esse fim de semana já tem balada responsável com a GCM, então? Sim, Fernanda. Amanhã, inclusive, não sei se é... Amanhã a gente vai ter várias operações, amanhã é sexta-feira, a gente vai ter várias operações, inclusive eu vou estar visitando as operações pessoalmente, porque o presidente do Detran tem que estar presente, né? Então a gente já vai estar com essa parceria já. Ela tinha dado uma sumida, né? Essas blitz da balada responsável, faz tempo que eu não vejo. Mas o empresário Luciano Borges tem mais uma pergunta, vamos ouvir. Eu queria perguntar para o delegado Valdir aí se essa parceria vai ser junto, conjunto com Goiânia e Aparecida ou como é que vai ser? Aí depende, Carlos, dos prefeitos aderirem a esse convênio. Todo município que tiver guarda municipal ou tiver agentes de trânsito preparados podem fazer o convênio com o Detran. E nós daremos a possibilidade para fazer a autuação. Nós temos ainda algum tempinho? Uma última pergunta fora desse assunto de guarda municipal. Os crimes cometidos dentro do Detran, historicamente, estes vão ser combatidos na sua gestão? Por exemplo, esquema com CNH, esquema para tirar ponto de carteira. O senhor pretende combater isso? Eu sou intolerante com a corrupção. E nós, nos últimos dias, eu ouvi muito a ouvidoria do Detran, a corrigidoria. Estão indo para lá alguns delegados. Estou criando, Carlos, um serviço de inteligência dentro do Detran. Então, eu já dei um aviso. Quem quiser fazer trem errado, por favor, vá embora do Detran, porque senão vai se incomodar. Delegado Valdir, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa gestão no Detran. E me conta onde vai ser a Blitz, que eu quero passar longe. Não para quem está embriagado, mas só porque ela tem uma retenção. Toma um tempinho ali, mas passa a cumprimentar o delegado Valdir. Obrigada. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda.